Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cisic com vocês, pra gente falar hoje do pré-jogo, é meu amigo, tem pré-jogo, pré-jogo aí da Copa Verde, Paysandu e Clube do Remo, clássico Repá, né, a gente vai ter aí dois clássicos, um agora quarta-feira, outro no final de semana, e o Remo aí vai decidir a sua vida na Copa Verde, vai falar muito sobre esse jogo, saídas, né, de jogadores também, alguns jogadores já foram embora do Clube do Remo, outros estão marcados pra ir, é óbvio que teremos muitas saídas, né, o Enenco do Remo não era barato, o Enenco da Série B não era barato, e o Remo vai ter que trazer outros nomes, mas antes, né, a gente vai falar muito sobre isso, mas antes, peço pra você, amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, 3 camisas pra vocês da Volt, você que já é inscrito, deixa seu like, fortalece bastante o nosso trabalho, se você também quiser compartilhar nossos vídeos, fica à vontade aí também, se você quer comprar um óculos, meu amigo, está no HC, até de ótica, tem mais lentes e armações, do mercado, por aquele precinho especial, e você ainda ganha aquele desconto por ser inscrito no LA, está esperando o que? Vai na ediótica, a dia que você é inscrito na gasolina, garanta aí o seu desconto, e se você, meu amigo, aí, está afim de comprar um carro, está afim também de ganhar um desconto de mil reais, você também está no lugar certo, essa é dos veículos, tem as melhores condições pra você adquirir seu veículo por aquele precinho especial, meu amigo, você ainda ganha aí um desconto de mil reais, só por você ser inscrito no LA, está esperando o que? Vai lá nesses dois veículos, diga que você é inscrito no legado aí, e garanta aí essa promoção, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. É, rapaziada, amanhã o Remo vai entrar em campo aí, óbvio que o legado aqui vai continuar, aqui trazendo as informações do clube do Remo, mas é um pouco desanimador, né, cara, a gente enfrentar o Pai Sandu, poderíamos enfrentar uma situação bem mais animadora pra gente, no caso, se a gente tivesse permanecido na Série B, algo que não aconteceu, e agora a gente tem a última chance de salvar o ano, de salvar esse ano melancólico do clube do Remo, que é a Copa Verde, né? Nós tivemos chances esse ano ainda de ganhar a Copa Verde, não ganhamos a Copa Verde de 2020, né, e agora temos a chance de novo, de quem sabe conseguir ganhar a Copa Verde. Não vai ser fácil, vamos enfrentar um adversário que vem motivado pra tentar vencer a gente, pra tentar, sabem da crise que está instalada no clube do Remo, pelo Remo ter sido rebaixado e tudo mais, e amanhã dará uma vida em campo, com certeza, tá? Hoje jogadores deles, como Perema e outros jogadores, já foram embora, né, se delegaram no clube, mas, mesmo assim, é o Pai Sandu arquival do Remo. Tem que tomar cuidado com esse time, tá? Sobre o Remo, pessoal, né, o Remo hoje fez seu último treinamento, Eduardo Batista treinou o time, é, esses caras treinam, né? Por que pareça, esses caras treinam. E aí, né, eu já praticamente defini o time que vai enfrentar o Pai Sandu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, aqui a gente vai falar um pouco também sobre jogadores do clube do Remo, que já estão marcados pra deixar o time do Remo, né? O Remo ainda não anunciou oficialmente, mas esses jogadores já estão indo embora. Então, é o caso do Romésio, do Jansen, né, do Marco Júnior e também aí do Edu. Jogadores que não, principalmente o Edu, né, que só atuou uma vez com a camisa do clube do Remo, tá indo embora aí, tá deixando o Remo, né? O Jansen também tá deixando o clube do Remo, né? O Jansen tem duas temporadas no Remo aí, conseguiu o acesso, mas conseguiu a queda também e tá indo embora, né? O Marco Júnior, um jogador que foi reserva na maioria do campeonato, né, teve chance de ser titular e aí inexplicavelmente saiu do time pra entrar do Lucas Siqueira e o Romésio, né, que era o nosso zagueiro titular, um dos maiores zagueiros do elenco e tá indo embora, né? São jogadores que, na minha opinião, principalmente o Marco Júnior e o Romésio têm mercado na Série B, porém, a gente sabe que, principalmente o Romésio, nos últimos jogos aí, teve uma queda muito grande, muito grande, né? E, pela minha opinião, fica quem quer, irmão. Não quer? Não quer? Pode ir embora. Não vai fazer falta. Mas é aquilo. A gente pode voltar pra Série B no que vem, tá? E os empresários desses jogadores tenho certeza que farão, né, propostas pro Remo pra virem pra cá. Eu seria o primeiro a dizer não, tá? Seria o primeiro. Já tô avisando aqui. Mas podem ir. Esses jogadores tinham contrato até, né, o dia 15, agora de dezembro. A maioria dos jogadores do Remo também tem, né? Tirando isso, tem um jogador, né, do clube do Remo, que a gente também já se despediu, já fez as malas, que é o caso do Wallace, né? O nosso, aí, garoto da base também se despediu do Remo, né? O jogador e o Remo optaram por não renovar o vínculo. O vínculo do Wallace terminava ontem e optaram por não renovar. E o Wallace também tá indo embora do clube do Remo. Então, a lista de dispensas do Remo deve aumentar durante a semana, né? Dessa lista de dispensas aí, meu amigo, deve, vai aumentar durante a semana. A gente vai ficar de olho aí pra falar um pouco mais também sobre a lista de dispensas do Remo. Agora vamos falar sobre o clássico, né? O clássico de amanhã, o Repá, aí que o Paysandu leva uma grande vantagem sobre o Remo nesse clássico, né? Pode até falar, são quatro confrontos aí de mata-mata, o Paysandu leva vantagem em três. Eliminou o Remo três vezes, 2014, 2016 e 2019. E o Remo eliminou o Paysandu uma vez em 2015. Que era aquele jogo épico lá que a gente conseguiu devolver o placar e ganhar os pênaltis. Agora é uma situação totalmente diferente. Os dois clubes estão, na minha opinião, no mesmo nível, né? Óbvio que o Remo não se desfez ainda de todo o seu elenco. Mas se jogar, meu amigo, com a mesma vontade que jogou contra o Confiança, a gente vai tomar a cacetada deles amanhã. A verdade é essa. Eu não vou ficar aqui iludindo você, porque eu tô falando. Se jogar com o mesmo time e a mesma vontade que jogou contra o Confiança, a gente não vence o rival. Porque, ao contrário da gente, eles vão jogar com muita vontade. E é isso que o Eduardo Batista precisa mexer no time. E já vi, meu amigo, que não vai mexer muito no time. Já vi. Um jogador também, meus amigos, que pediu pra ir embora, mas que ficou, mudou de ideia até o final do... aí da Copa Verde, é o carcaço, o gente de bola, Matheus Oliveira. Que aí tinha pedido pra ir embora, mas aí voltou atrás na sua decisão e vai ficar aí até o final da Copa Verde. Nós temos condições, sim, de chegar na final. O Vila Nova é franco favorito, né? Ainda mais agora que permaneceu na Série B e manteve aí a sua base também, que vai disputar. Tá levando a Copa Verde a sério. Mas nós temos condições, sim, de ser campeão. O Brasiliense foi campeão. A gente na Série B, o Brasiliense, na Série D, o Brasiliense foi campeão em cima da gente. Então temos condições também de ser campeão. Agora a gente vai ter que lutar muito pra isso, né? O time do Remo amanhã que vai entrar em campo é o seguinte, tá, meus amigos? Vinícius no gol, Thiago Wendens na direita, né? O Thiago Wendens que também vai ficar aí até o final do seu contrato no Clube do Remo. Não deve permanecer. Eu já vou dizer aqui pra vocês, tá? O Thiago Wendens não vai permanecer. Deve ter proposta também de clubes aí da Série B e não vai ficar. Assim como dificilmente a gente vai conseguir ficar com o Eric Flores também, né? Outros jogadores também que se destacaram aí. Poucos que se destacaram, né? Mas, continuando aqui, né? Thiago Wendens na direita, a zaga vai ser, meu amigo, Fredson e Kevin, tá? A zaga do Clube do Remo provavelmente vai ser Fredson e Kevin. Lateral esquerdo, o Raimard, tendo em vista que o Igor Fernandes também poderá ir embora. Não sei se o Igor Fernandes vai ficar aí, né? Eu acredito que não. Acredito que ele vai embora também, vai seguir seu rumo aí. No meu campo, na minha opinião, era pra ser o Shoa e Kuluá, mas vai ser o Shoa e a Bustema lá, que eu não vou nem citar o nome desse cara aqui, eu me recurso, tá? E no ataque, no meio campo ali, mais à frente, Felipe G2. No ataque, o Cracasso, o Matheus Oliveira, do outro lado, o Lucas Tocantins e o Neto Pessoa, tá? Técnico Eduardo Batista que deve ficar aí até o final da Copa Verde, tá bom? É só um recado antes da gente encerrar o vídeo pros jogadores do Clube do Remo, né? Vocês têm a última oportunidade de sair do Remo de forma digna. É a última oportunidade de vocês. Não só eliminar o Paysandu, que é um arquival, pra gente diminuir um pouco essa vantagem deles, né? Mas também chegar na final e fazer frente ao Vila Nova. Vocês têm a última oportunidade disso. De pelo menos, você não vai apagar a queda que vocês tiveram, melancólica, ridícula que vocês tiveram pra sair. crescer, mas essa é a última oportunidade de vocês dizerem que são homens pra gente. Falaram, não, a gente é homem, a gente lutou até o fim, chegamos na final e fomos campeões da Copa Verde. Estamos saindo daqui pra ver, estamos deixando um título inédito pra esse clube. É a última oportunidade de vocês. Não vou pedir pra vocês jogarem com raça amanhã, porque isso é obrigação de vocês. Estão ganhando em dia pra isso. Não há problema de salários no Clube do Remo. Vocês caíram porque vocês são competentes. Essa é a verdade. E acabou aqui. Tá? Então, essa é a última oportunidade de vocês pra vocês mostrarem pra gente que a gente ainda pode acreditar ainda que vocês possam ganhar alguma coisa pra gente. Porque vocês foram eliminados da Copa do Brasil na terceira fase. Claro, pro Galo, né? Dos times fortes. Foram eliminados de maneira ridícula pra Tuna na semifinal do Parazão. Caíram na Série B, né? Caíram, conseguiram ser rebaixados. O Remo tinha 1% de chance, eu lembro. Vocês conseguiram correr atrás desse 1%, né? Impressionante. E agora vocês têm a chance de eliminar o Paysandu e chegar na final da Copa Verde e brigar com o Vila Nova pelo título. Vocês vão amarelar também? É isso mesmo? Vocês vão continuar fazendo vergonha pro torcedor? Vocês têm a oportunidade. Sobre a diretoria do Remo, a gente já tem um assunto aqui com a diretoria. Não esquentem a cabeça. A gente só quer que vocês deem uma resposta pra gente positiva. corram amanhã. Lutem amanhã pela vitória. É a única coisa que vale esse ano. A gente vai falar um pouco mais sobre a rivalidade de Remo e Paysandu lá no Alial Esportes. Vamos falar também sobre o Mister Balada que pulou o muro. Vai ser anunciado pelo Paysandu. Outros jogadores também serão anunciados pelo rival. O rival que está atrás do técnico Márcio Fernandes. Vai falar muito sobre isso lá no Alial Esportes. Então é isso, meus amigos. Amanhã teremos aqui a live. Acompanhe aqui a gente. Nem que seja pra gente descer além desses caras aí. Mas a gente está aqui pra apoiar o clube do Remo. Principalmente o Leão. O Leão que caiu pra Série C. Mas a gente vai lutar até o fim pra voltar pro nosso lugar. Pelo menos um pouco. Porque a minha opinião é uma torcida do Remo aí. Merece que está brigando todo o tempo aí por acesso, tá? Não pra permanência. Então a gente vai continuar aqui no Legado. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.